Em Sintra, há um património valioso a preservar. Estas florestas são o lar de centenas de espécies de plantas e animais que coabitam neste local único, que é também património da humanidade. Para os trabalhos de gestão florestal nestas paisagens, a Parques de Sintra, Monte da Lua, trouxe, em 2011, 3 cavalos ardené, uma raça antiga e talhada na perfeição para trabalhar na floresta. Treinados desde os 3 anos de idade na Bélgica, reconhecem e obedecem a mais de 10 comandos verbais diferentes do seu tratador, também ele formado para trabalhar com os cavalos. Podendo atingir os 900 kg de peso, compactados num corpo robusto e ágil, os ardené trabalham 6 a 7 horas por dia, 5 dias por semana. Podem transportar troncos até aos 500 kg de peso, facilmente, por entre as árvores da floresta. A sua utilização em pinhais de exploração permite a regeneração natural da floresta e reduz significativamente a degradação dos solos. Em áreas de difícil acesso, ou em terrenos íngremes, é extremamente eficaz, sendo este um grande trunfo da sua utilização. A revitalização de saberes tradicionais e de profissões especializadas e qualificadas é outra grande vantagem deste projeto. O impacto dos cavalos junto do público que visita Sintra deixa claro o objetivo de uma gestão sustentável e que valoriza o património natural de Sintra. A aposta nos cavalos ardené foi ganha. Eles estão à sua espera nos parques de Sintra. 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 Sintra.